Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Pô, isso é de moto, vai Que porra é essa de bicicleta Porra E segura e chororô Ah, não começa a não dar Tem gravando tal, velho Tem gravando tal, tá Pô, dá uma liga na máscara do cara, velho Porra, é mesmo uma louro aí, né É Tô tentando fazer o Zebcam aqui Mas tá foda, os caras estão me dando as aulas aqui Uma hora Olha o bairro que andando, olha o bairro que andando sozinho Ah, tá roubando já, velho É justo, tem que sair na frente Que pariu, velho Olha isso, cara O cara vai me derrubar Falou, derrubei você, você queria me derrubar, cara Olha só no Filma esse anex Só no toquinho Esse anex é pro na BMX, velho Não Olha não, caralho Secou, velho Caralho, quase caí, velho Caí, mano Secou, tá vendo no... Caiu Caralho, velho, eu tô em primeiro, eu sou sinistro Vamos lá Vixe, olha aqui Tá em primeiro, eu vi você ali, velho Eu tô em primeiro Caralho Como assim, em primeiro? Mentira, eu tô zoando Quem tá em primeiro é o Dinatex aqui na minha frente Acelerando a BMX É, mas ele tava mesmo Eu tava em quarto em primeiro, tá ligado? Bugado Eita porra, mano Caiu aqui, velho Controle, ele tá muito sinistro, cara Queria avisar com você, não Mas se não pegar o checkpoint, volta lá atrás, hein Foda-se Ó Aconteceu isso contigo? Com tu? É Nossa, sim, mano, quase Eu sou muito piloto, velho Caralho Sai russo Caralho, meu Controle, tá sensível essa porra Vai, Datão, vai, Datão Acelera essa porra aí, mano Caralho, eu caí certinho isso aqui Eu tenho 7, mano Eu tô em terceiro Caralho, tem que descer na parede Meu Deus Quase que eu caí Nossa, e agora? Tem que descer a porra Cara, eu sou muito burro, velho Eu achei que tinha uma porra do arrampo Aí eu não tinha, velho Caralho, e agora? Como é que faz aqui? Tem que descer a parede e... Caraca, eu quis roubar e me lasquei Tem que dropar na parede Puta que pariu, velho Que caô Como é que faz pra dropar na parede? Não sei fazer essas coisas aí, não Já comecei bem hoje, hein Ai, caralho Nossa, mentira, Datão Eu comecei bem, velho Caralho, mitos Eu fui mitos agora Tem que dropar Porra, mano É só descer reto, mano Tem a rampa certinha ali, cara Caralho, eu fui muito monstro agora, mano Porra, aqui, ó Nessa rampa onde pega o primeiro checkpoint Aqui eu vacilei, velho Nossa, senhor Tem que ir pedalando, parça Tem que ir pedalando na parede E depois você... Mano, que bagulho monstro Mano, eu tava lá na rampa vermelha Eu travei a roda da frente, cara É mole Ah, o Datão vai ganhar, essa porra Vai ou nada Bati ali Caralho, mano Caralho, mano Caralho, que bagulho louco, tio Negócio é complicado descer ali Tem que descer retinho Tem que descer e... Sei lá Vai madruga Tem que descer fincado Mas tem que acertar a rampa, velho Só isso Não precisa fazer nada Caralho, mano A BMX não trava ali, velho É uma embaçada Vai lá madruga Vai Caraca, mano Eu não tô conseguindo, velho Mano Caralho, bagulho louco Caralho, o Datão foi de prima mesmo Aí, cara A minha bike tá saindo, velho A minha bike também saiu Andei no vidro Aí você para de acelerar Nossa Eu fui de uma roda, velho De cara no chão Bagulho é monstro Então, eu travei a roda da frente lá, velho A minha roda travou Todo mundo agora com um couro soldado É mito Vai, moleque, vai, moleque Vai, moleque, vai, moleque Caralho, madruga É isso aí, madruga Pula, pula, pula Pula, madruga Não pegou Pegou sim, pegou sim Porra, não é possível, velho Pegou sim Olha lá, mano Eu tô na sua câmera, mano Que que é isso, cara? O que que tá acontecendo, velho? Eu tô indo com a roda da frente Porque eu não tenho ele, mano Vai, Maica Aí é só acelerar o outro Eu não sei o que fazer, então, parça Na moral É só cair, Mercena É só cair, velho Ah, cair, cair Aí não freia Não freia, não freia Não freia, não faz não Acelera, não faz nada, velho Aí, agora eu consegui Vai, moleque, vai, moleque Aí você vai ver a rampa lá embaixo Ela vai fazer certinho Pô, mas meu... Nossa, sabe o tom que eu tomei, velho? Nossa, mano, que mentira, velho Vai, Marcão Aí é fácil, Maica Só cair aí Acelera, Maica Acelera que você não vai perder pra esse cara Acelera rápido Acelera, mete o pé Mete o pé que aí Deu em checkpoint Pula aí Pula de novo Já tá no checkpoint Porra, a câmera tá zoada Vai, 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 esquerda Caraca, o bagulho Aí, porra Chupa de nada Chupa, tu vai ficar em último nessa O bagulho vai ser louco O INC é do Mercena saindo Desculpa, desculpa Desculpa, tá me ensando Desculpa, desculpa, Merckx Ah, mano O bagulho não mexe pra um lado Mexe pro outro Que zoado, velho Eu não entendi o que ele falou Não pode mexer, mano Tem que se mexer nessa porra Você foi uma cagada monstra, Dato Foi nada Eu vi o bagulho que tinha que fazer Aí eu consegui acertar Mano, o bagulho é mó estranho, cara Até você pegar ali o certinho Já era essa porra aqui Já travei a roda Vai tomar um INC Olha lá, mano Tá um pouco de baixo Eu quero saber quem é que toma INC nessa porra É só fazer isso aí, ó Para, para Para, Mercena Aí, acelera aí, ó Isso, acabou Agora ele conseguiu Vamos pular aqui, ó Meu Deus Eu quero saber quem toma INC nessa porra Vai lá, vai lá Vai dando seus tchau aí Seus INCs Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Clica no gostei Se inscreve no canal O Gato Dato tá cagado Mas beleza Até uma próxima Falou Vai, Mercena Dá tchau Falou, galera Até Vai, Michael Valeu, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de avaliar o vídeo Deixando seu like O seu favorito Para ajudar na divulgação No mais é isso Um abraço E até o próximo vídeo Falou Valeu, galera É nóis Datão em primeiro Monstrosamente imitando aqui É nóis Deixa seu like favorito No canal de todo mundo aí O bonde dos mintos Está na descrição Não esquece aí Que nós montamos esse BDM Monster E é nóis Valeu, DG Amel Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nessas suas bundas gostosas e gordas E fui E é nóis